E aí pessoal, a gente está aqui com o professor Evandro e ele vai falar pra gente um pouco do evento que está acontecendo aqui no Tapiri E aí Evandro, diz aí pra gente Essa é a Seranata que é um evento organizado pela Faculdade de Letras e Faculdade de Educação vinculado ao projeto Subversine que é um projeto de cinema e a ideia é que toda primeira sexta-feira do mês a gente esteja aqui apresentando cinema literatura, música no espaço do Tapiri, o espaço aberto e que apresente filmes que tragam temáticas sobre a cultura a arte por décadas por sujeitos, artistas e que a gente faça debate tem exposição de arte, fotografia cerveja, festa e que dê um ânimo cultural ao campus toda primeira sexta-feira do mês então toda primeira sexta-feira do mês será nada que vocês venham pra cá participar e ajudar a gente a esquentar culturalmente o campus bom, Evandro, obrigado obrigado pela entrevista e a gente vai continuar filmando valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri